Vamos lá, vamos começar, gente. Agora? Não, é só um calorzinho, um quentinho. É o máximo que você vai sentir de dor. Ah, então perfeito. Qual que é a função desse gel que você passou no meu rosto? É só pra ter a condução do laser mesmo, da luz pulsada, né? Porque ele repressa. Você precisa colocar sem o gel que vai sentir bem mais, assim, a pancada do laser, né? Então ele amortece, digamos, servo lágrima, por favor. Essa parte é a parte mais chata. Mas... Pronto. Aí é tranquilo, pode relaxar o lado. É, eu acho que ele já tem conteúdo pra caramba, né? E escuta, qual que é o pós? Meu rosto vai descamar? Então, esse é o pós mais tranquilo que tem. Vamos comparar com o laser CO2 fracionado. Você sai daqui e já tem que gerar pra farmácia. Comprar cicaplástica, comprar água termal. Então, esse aqui você vai usar apenas um protetor solar. A pele. Tá. E aí, evitar pegar solo direto pro rosto, né? Hoje, não tomar, assim, não lavar o rosto com água quente, água natural, entendeu? Esse é só um pouco cuidado. A pele não vai descamar. Tu vai sentir que ela vai vir de dentro pra fora. Durante 21 dias, tu vai sentir ela mais firme por causa do colágeno. Ah. E tu vai sentir ela mais clara também. E esse laser também tem a parte da depilação, né? É. Ele foto depila também. Foto depila, né? Ao longo de dois, três tratamentos, você perde o pelo mesmo. E fica muito, muito tempo sem ter pelos. É uma parte muito boa, hein? Boa. Isso interessa. Muito interessa. Muito bom. Muito bem.